Fala aí galerinha, beleza? Street Gamer aqui trazendo pra vocês mais uma parte do detonado de Aliens vs Predador Continuando do mesmo lugarzinho que a gente tinha parado no último vídeo, então vamos lá né galera Bom, aqui vai ter esses ovinhos aqui de Alien, eu recomendo vocês a destruírem todos antes de fazerem qualquer coisa E o Manolo ali fugiu, o porquê galera? Porque esses bichinhos aqui são muito chatos, se eles chegarem a pegar você daí não é boa coisa Então eu recomendo vocês fazerem isso primeiro, antes de tudo tá galera? Vai ter vários aqui pelo cenário, destruam todos antes de qualquer coisa O porquê? Porque daqui a pouquinho galera vai ter um enxame de Aliens aqui Ai não, 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 aquele ali vai sair, filho da puta, saiu E se esses bichinhos aqui tiverem aqui, boa coisa não vai ser tá galera Bananana, chato, matei Meu celular tocou aqui, mas nada que atrapalhe Vamos lá, destruir esses aqui Bom, aqui vai ter um lança-chamas, eu não recomendo vocês estarem pegando porque é muito sem servintia esse troço aqui Vamos destruir os ovinhos, ovinhos de Aliens, motherfuckers, e aquele ali fugiu Não fugiu nada, te peguei Vamos ver, bom, acho que foram todos, acho que sim, beleza Deixa eu ver as armas aqui Shotgun Essa arma aqui é uma merda Beleza Bom, agora galera A gente tem que ajudar esse cara, o que a gente tem que ter? A gente vai ficar vendo essa conversinha por enquanto Ele vai pedir pra gente ajudar E... O que a gente tem que fazer? A gente simplesmente tem que dar um headshot nele E matar ele, isso que a gente vai ajudar, beleza Vocês vão ver uma ceninha aqui de um alien filhote saindo da barriga dele Eu já recomendo vocês pegarem a shotgun O porquê Agora vai vir um monte de aliens Eu recomendo vocês correrem pra cá, galera E ficarem aqui nesses cantos O porquê Se você ficar muito... Num espaço muito aberto Eles vão acabar cercando vocês Então eu recomendo vocês fazerem assim Ficarem de costas para essa parede Aí recarrega E ficarem usando a shotgun Porque vai ser muito melhor E ficar só aguardando até os aliens aparecerem Bom, lá vem mais um lá no fundo O bom de você ficar de costas pra parede É que não tem perigo nenhum E você ser pego de surpresa Passam sempre isso, galera Coronhada no monstro E um tiro pra finalizar Bem simples mesmo Beleza A nossa amiguinha avisa aqui Quando... Quando nós tivermos matados todos os monstros Então já podem pegar a pistolinha Beleza, vamos dar o fora daqui Deixa eu só ir lá Ver se aquela munição Que eu passei lá por cima Não é de shotgun Porque eu gastei, né É, não é Infelizmente Aqui temos mais o que? Ah, é aquela arma de novo Beleza Aqui onde a gente destruiu Os ovinhos vai estar aberto E é um elevador A gente vai entrar nele agora Nós vamos... Nessa parte Nesse vídeo Melhor falando Vai ser uma parte bem tensa Aqui vocês já fiquem espertos Peguem a 12 Porque esse monstro aqui A gente... Eu quando fui jogar a primeira vez Achei que era uma estátua Assim que você chegar perto Ele já vai sair dali Muito malandrão Você dê a coronhada E tiro de 12 nele Aqui a 12 vai ser muito útil Porque vai ter vários desses xenomorfos Nas paredes Então você tem que ficar muito ligado Vocês podem ver Eles saem dessas paredes aqui Bom, vamos... Não... Aqui com certeza você vai ficar sem munição Mas... Sem problema nenhum Aqui vai ter outro Acabou fugindo Filha da puta Beleza Tiro no rabo dele Pra ficar ligado Vocês fiquem sempre ligados Galera Nessas paredes Porque sempre vai ter um monstro Tá? Então não dê bobeira Lá no fundo já dá pra ver Que tem outros Aqui acho que vai ter Deixa eu ver Não Feio Não era Ai caramba Caramba De onde tu veio Que susto Cara Dois Oh meu Deus Vem, 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 vem Toma Matei Pegar Pegar Pistolinha Ai Passei em cima do bagulho Cara Não era pra ter Opa Fiquem sempre espertos no som do jogo Tá galera Ah Essa pistolinha aqui é foda Porque Ah Os bichinhos saíram do casulo Porque o som do jogo ajuda bastante A saber quando os xenomorfos estão por perto Beleza Vamos pegar a doze de novo Ficar É bom vasculhar o lugar aqui Opa Não Não Eu não gosto quando esses bichinhos saem Porque eles ficam se mexendo toda hora E é foda Deixa ele aparecer Aí ele pulou Vocês podem ver que toda vez que ele pula Ele já arranca Ele fugiu Beleza Ele arranca um pontinho da sua saúde Então Não é bom deixar ele Ele sair do Do ovinho Tá galera Bom Aqui é o seguinte A nossa entrada é ali Mas como vocês puderam ver Pra cá Tem mais Lugares para serem vasculhados A gente veio dali Então vamos dar uma Olhadinha aqui embaixo Que vocês podem ver Tá cheio de De ovinho Vamos destruir eles com a pistola mesmo Eu uso sempre o tiro secundário dele Da pistolinha Porque é muito mais fácil Ela sai numa rajada de 3 tiros Então Ajuda bastante Beleza Destruindo tudo aqui Vamos ver Porra Tinha mais um velho Beleza Vou usar sirinho aqui Porque Esse filho de uma égua Me tirou vida Ainda bem que aqui embaixo Vai ter mais Beleza Vamos equipar a shotgun de novo E vamos vasculhar A gente veio de lá Tá galera Então a gente vai vir pra cá Agora Ai Tinha um aqui Eu não vi Eu errei Esperar ele subir Vem 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 Ah Aquele lá saiu Filha da égua Beleza Ora sim Shotgun equipada Vamos lá pertinho Porque esse Manolo aqui vai sair E ele se abaixou E toma Toma Levei um dano Mas nada que Que fizesse eu perder Muita vida Vamos recolher os itens Aqui o que mais temos Outra arma É o lançar chamas Eu não curto essa arma Beleza Acho que a gente pode equipar a pistolinha Recarregar E agora sim Vamos pro nosso destino Galera Deixa eu me lembrar Ah é pra lá Vamos aqui Beleza Então galera Chegamos numa parte Muito tensa do jogo O porquê Nós vamos dar de cara Com a rainha Dos aliens Galera A rainha Que coloca os ovos Assim como vocês podem Tá vendo nessa cutscene Ou cutscene Chame como preferir Essa motherfucker aí É um Olha o tamanho Da criança Velho Ela é gigantesca E pelo jeito É da idade da pedra Também né Nossa é monstruosa Velho Olha isso E o que a gente vai ter que fazer Nesse vídeo Galera Vocês podem ver Tá cheio de ovo Galera Então a gente vai ter que A porta foi trancada A gente vai ter que A gente vai ter que enfrentar ela E destruir ela É uma parte bem chata Eu posso estar morrendo Porque além desses ovos Abrirem Vai ter A gente vai ter que Destruir os ovos Primeiro Apertei o botão errado Burro Vamos destruir os ovinhos Aqui por enquanto Eu não sei se por enquanto Não vai Acho que por enquanto Não vai vim alien nenhum Por enquanto é só Destruir os ovos Beleza Fiquem ligados nos Nos Ai Nos bichinhos Não deixem ele chegar em você Que já tinha um Não vai pular não Quase terminando Enquanto ela faz isso A gente só fica matando Os ovinhos E cuidando Desses bichinhos Ai Já vai lá Já vai lá Logo logo Vai vim um enxame Sei lá como chama Um comboio Porra Nem sei como fala Vai vim vários E vários Xenomorphos Pra proteger A rainha deles Beleza Vamos preparar o forno Vamos ficar com a 12 Já Vamos correr aqui Vamos vir aqui No painel Vamos Colocar aqui Beleza Ela vai Queimar A rainha Só que Infelizmente Ela não vai Dar conta O que vocês fazem Equipem essa arma Aqui galera Deem um tiro Lá Beleza Uma já foi Vamos recolher Mais uma munição Aqui Vocês deem Deem geralmente Um tiro Ai filha da puta Aqui vai ser foda Cara É muito alien Mas Deem um tiro Secundário Tá galera Naquele coisa lá Eu Filho do maestro Beleza Peguem a 12 Vamos usar a 12 Aqui Tá galera Até Tem pouca munição Mas ela vai ser Bem útil Vamos esperar Até Kyla Ajustar o forno Enquanto isso Você tem que só Sobreviver Coisa bem simples Nossa Nossa Vamos Vamos logo A rainha já tá Queimando no inferno Lá galera Mas a gente ainda Tem que finalizar ela Enquanto ela Prepara o forno Beleza Ela usou Corre 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 Vem aqui Na No painel De novo Pressione E o bicho Tá me dando No meio E beleza Finalizamos a rainha Isso aí Eu disse que ia ser um pouquinho difícil E na verdade É um pouquinho difícil Mas você tem que manter a calma Porque se você ficar muito Desesperado Por causa que vem muito Alien Você com certeza vai morrer Então você tenha calma Aí vai ter uma cutscene final E eu disse né galera Essa parte ia ser tensa Pra caramba Mas é uma parte bem legal Porque você tem que Manter o raciocínio E é isso aí A gente vai ter que Continuar o fuzileiro Como a gente No mesmo vídeo No mesmo vídeo Não No mesmo jeito Que apareceu no outro vídeo Ela sempre vai Pra essa telinha De menu E é só Simplesmente a gente Clicar no Continuar a missão Que a gente vai Continuando A fase Do Do humano Nossa Me confundi Então é isso Galera Acho que eu vou Parando o vídeo Por aqui Deixa eu só Me lembrar Eu nem lembro Pra falar a verdade O que vem agora Mas eu acho que A gente vai começar Tipo uma missão nova Já que a gente Destruiu a rainha Deles Nessa Nessa fase Então só esperar Sair desse menu Aqui E já já Eu me despeço De vocês Eu estou sem Cronômetro Então eu não sei Quanto tempo deu Acho que vai ser Um vídeo bem curto Mas Não tem problema Que tem gente Que gosta de vídeo longo Tem gente que gosta De vídeo curto Beleza A gente foi Pra fora agora Galera A gente vai sair Pra floresta Só que isso Eu vou deixar Pro próximo vídeo Espero que vocês Tenham gostado Galerinha E se realmente gostou Não esqueça De clicar Em gostei E adicionar Os favoritos Porque isso me ajuda Bastante na divulgação E é isso aí Galerinha Falou Nos vemos No próximo vídeo Então Tchau